O lar dos ancestrais O mar nos embarcou, trazendo-nos pra cá Viemos ao Brasil, e aqui vamos ficar Aqui nós acostumamos bem, trabalhamos com amor também Construímos as igrejas, as escolas e os salões Preservamos os valores bons, das famílias e das tradições Construímos nossas casas com esforço e a benção O tempo que passou, não deixou esquecer As velhas tradições, a fé e o bem querer Plantamos a raiz, dos nossos ancestrais Os furos deste chão, pra não morrer jamais Hoje somos brasileiros sim, porque Deus encaminhou assim Nossa vida nesta terra que nos acolheu tão bem Nós cantamos porque o amor Sobrevive nos dá calor Os valores da família, este povo preservou Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto